A CIDADE NO BRASIL O FENESTRA A CIDADE NO BRASIL Permessas ao meu olhar da nature com árbitros tão bellos e permessas ao meu sentir da coro, da amada e pessoas, que eu e joia voeiras, a fenestra, que eu completigas a joia de minha reino, por meses ao meu vídeo, as uns subiram, tradi, me escoltas a bruta do veturilo, que me vivas, para a fenestra, que eu completigas a joia de minha reino, me escoltas a sombra, e me guardas em de mim mesmo, por ter que se me empate. Legenda Adriana Zanotto